Eu fiz o jet, a irmã do paisa, make lá na casa Ele é motor de gás, aproveita e deixa Venha lá da queixa, rolei a janela Já o pai mora alguma vez, corre de ciúmes Ela com os amigos, várias ocorrências Vários que me escondem, mas é sigilo Meu e dela corres, aquarela que Mas tô, só no meu Mas é sigilo meu e dela corres, aquarela que Mas tô, só no meu Sambuim da caminhada, make lá na casa Basta de fazer o sessão, você não tem a hora de ver Seguir mais, seguir mais Pra tentar que falo que te conhece Quer tentar cuidar, quer tentar cuidar Pra tentar cuidar daquela caminhada, make lá na casa E cuir mais, cuir mais Pra tentar cuidar, pra tentar cuidar daquela caminhada, make lá na casa Ele é motor de gás, aproveita e deixa Venha lá da queixa, rolei a janela Já o pai mora alguma vez, corre de ciúmes Ela com os amigos, várias ocorrências Vários que me escondem, mas é sigilo Meu e dela corres, aquarela que Mas tô, só no meu Mas é sigilo meu e dela corres, aquarela que Mas tô, só no meu E a casa do sessão, você não tem a hora de ver Seguir mais, cuir mais Cuir mais, cuir mais Cuir mais que falo que te conhece Quer tentar cuidar, quer tentar cuidar Pra tentar cuidar daquela caminhada, make lá na casa E cuir mais, cuir mais Cuir mais que falo que te conhece Quer tentar cuidar, quer tentar cuidar Cuir mais que te conhece